Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Aqui é o Igor falando e hoje, hoje, vamos fazer uma simpatia para amarrar os pensamentos da pessoa que você gosta, da pessoa que você está afim, daquela pessoa que mexe com o seu coração, aquela pessoa que falou que não quer mais saber de você, que não vai mais te procurar, que não quer te ver, nem pintada de ouro. Então, essa simpatia para você fazer para essa pessoa voltar para a sua vida. Essa pessoa, você vai aprender os pensamentos dela em você e a simpatia funciona para muita gente. Então, portanto, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino, porque à medida que você vai se inscrevendo, vai colocando comentários no canal, o canal cresce, a gente consegue ajudar mais pessoas que estão precisando de ajuda, tá bom, pessoal? Lembrando que todos os dias no canal a gente tem tiragens, tá? Todos os dias tem o melhor do tarô aqui para você e logo vai começar as nossas lives. Então, se inscreva aí no canal, deixe nos comentários o lugar que você está falando, que no próximo vídeo eu vou te mandar um alô, tá bom? Simpatia para amarrar o pensamento da pessoa. Você vai precisar de linha vermelha ou fita vermelha, uma cabeça de alho. Deixa eu pegar um pedacinho de papel aqui, só um minuto. E você também vai precisar de um pedacinho de papel, tá bom? Não precisa ser desse tamanho todo. E você também vai precisar de um lápis. Presta atenção, tá, pessoal? Porque eu não vou responder os comentários aí de perguntas sobre a simpatia. Por isso, preste atenção. Pode ser uma linha velha? Pode. Pode ser uma fita usada vermelha? Pode. Pode ser lápis? Não, gente. Quer dizer, pode ser caneta? Não. Tem que ser lápis. Lápis. Se não tiver lápis, não faça, tá bom? Então, preste atenção. Toda simpatia necessita que você tenha fé. Se você acreditar, a simpatia vai funcionar, tá bom? Você vai fazer sozinho. Simpatia, macumba, trabalho, se faz só, tá? Pra um lugar em silêncio, um lugar tranquilo, pra que você possa botar todos os pensamentos na pessoa que você está fazendo o ritual. Um carretel de linha vermelha ou uma fita vermelha, usado ou novo, um dente de alho, um papel e um lápis preto. Você vai escrever o nome da pessoa todo, ou o primeiro nome, ou o apelido da pessoa. Por cima do nome da pessoa, você vai escrever o seu nome todo, com data de nascimento. Você vai escrever o seu nome por cima do da pessoa, tá? Entenderam até aí? Perfeito. Finge que eu acabei de escrever o nome da pessoa, ou o apelido, e botei o meu por cima, meu nome todo por cima. Você vai pegar simplesmente o alho, vai partir o alho no meio. Preste atenção. Você vai partir o alho no meio, vai pegar o papel que você escreveu, o seu nome, o nome da pessoa, você vai dobrar sete vezes o papelzinho. Sete vezes na sua direção, tá, gente? Feito isso, dobrou sete vezes, você vai abrir o alho no meio. Você vai colocar o papel dentro do alho. Eu não vou fazer porque eu não estou fazendo a simpatia, tá? Você vai colocar o papel dentro do alho. Você vai botar o papel dentro do alho. Você vai simplesmente amarrar, gente. Deixe-me tirar aqui. No seu... Você vai amarrar da seguinte maneira. O papel está dentro do alho, entenderam? Você vai partir o alho. Tem que falar bem, tá, gente? Porque a gente não entende. Partiu o alho, uma parte do alho de um lado, outra parte do outro, tá? Você vai colocar o papel dentro do alho. E vai fazer o seguinte. Vai amarrar essa linha toda, tá? No papel. Seja o pedaço que você tiver. No seu sentido. Ó. Você vai amarrar no seu sentido. Você vai pegar. Deixe-me pegar aqui porque a linha está curtinha. Opa. Pronto. Você vai amarrar no seu sentido, ó. Você vai pegar aqui. Pronto. E vai fazer assim, ó. Girando pra você, ó. Um, dois, três. Você vai fazer assim. Você vai amarrando, pensando na pessoa. Você vai me desejar. Você vai vir atrás de mim. Você vai chorar nos meus pés. Seus pensamentos estão em mim. Você vai pensar em mim 24 horas. Você vai fazer assim, tá? Pensando no que você quer. Mas com muita fé e com muita vontade, tá, gente? Vai fazendo, vai fazendo. Quando a linha acabar, tiver bem preso o papel. Você vai levar isso aqui no jardim, tá? E você vai oferecer a força da natureza. Você vai pedir a natureza. A força do amor pra trazer. Funciona muito rápido isso, gente. Você vai pedir pra natureza. Você vai botar numa flor que não tenha espinhos, tá? Você vai botar numa flor bonita. Num jardim bonito que não tem espinho. Qualquer hora da noite. Qualquer hora do dia. Essa simpatia pode ser feita a qualquer dia. A qualquer momento. Se dentro de sete dias a pessoa não fizer contato. Não se manifestar. Repita. Essa simpatia. Funciona. Geralmente funciona no terceiro dia. Pra muitos já aconteceu no segundo dia. É muito eficaz, tá? Quando você fizer essa simpatia. Opa, desculpa. Evite de estar com a roupa da cor preta, tá bom? Para que você possa vibrar uma boa energia. Gratidão. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até aqui. E aí